Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o Fábio Jacobi e o deputado federal Eduardo Bolsonaro deu aí mais um show de irresponsabilidade. Ele divulgou uma nota pública, onde ele basicamente, entre muitas outras bobagens, diz que espera que condenados brasileiros pelo 8 de janeiro ali não sejam presos. É isso mesmo, essa nota vem depois de que foi divulgado que a justiça argentina ordenou a prisão desses condenados. Simplesmente, olha, a nota que ele divulgou é uma coisa patética, eu vou ler aqui parte dela pra vocês, outra parte vou resumir, porque ninguém merece, é uma nota longa com força. Então, vou aqui fazer o trabalho sujo, fiz o trabalho sujo já na verdade, de ler ela inteira, vou trazer mastigado aqui pra vocês. E, pra fechar, vamos falar aqui um pouco sobre como andam as negociações sobre a PEC do fim da escala 6x1 de trabalho. Pessoal, antes de partir pro primeiro assunto, quero pedir aqui o seu like e o seu comentário. O like não custa nem um segundinho, um segundinho você dá o like aí e ajuda imensamente o canal aqui, vocês não fazem nem ideia do quanto um like ajuda. E, confira se tá inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva, que também é importante. Tem muita gente que aparece aí nos comentários, falando, nossa, o algoritmo não manda o vídeo de vocês há muito tempo já pra mim. Pessoal, pra evitar isso, pra evitar que você fique refém do algoritmo te enviar o vídeo, se inscreva no canal e aperte no sininho que aparece do lado, que aí você vai ser notificado no seu celular toda vez que a gente postar um vídeo novo. Certo? Olha, pra quem tá por fora, pessoal, antes de partir aqui pra nota do Eduardo Bolsonaro, vamos conferir aqui parte da notícia que pauta aí essa reação dele. O juiz federal da Argentina, Daniel Grafekas, emitiu nessa semana mandato de prisão contra 61 brasileiros condenados por ataques contra os três poderes da república em 8 de janeiro do ano passado. Até essa sexta-feira, dois foragidos da justiça já foram presos. A informação foi revelada nessa sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada por fontes da Justiça Federal da Argentina, a CNN. A decisão ocorre após a Embaixada do Brasil em Buenos Aires enviar 63 pedidos de extradição para a Chancelaria Argentina, a pedido do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Segundo fontes judiciais do país, todos os mandatos emitidos foram contra condenados pelo Supremo. E aí, pessoal, essa notícia que repercutiu muito, né? É uma notícia, assim, que surpreende porque quem tá no poder lá é o Milley, né? O Milley que é aquele malucão lá de extrema-direita, amigo com força dos Bolsonaro, certamente poderia mexer os pauzinhos ali pra esse tipo de decisão aqui não ocorrer, mas, com certeza, contra a vontade do Milley é o que tá acontecendo. E aí o Eduardo Bolsonaro, que muitas vezes parece se preocupar mais com política internacional do que nacional, divulgou uma nota, olha, lamentável. Vamos ler aqui a primeira parte dessa nota. Fiquem tranquilos que lá pro meio eu vou resumir pra vocês. Começando aqui. Nota Pública. Brasília, 16 de novembro de 2024. Foi com muito pesar que tomei ciência sobre a prisão dos exilados políticos na Argentina. Infelizmente, eles foram presos mesmo possuindo pedido de asilo político, que concede proteção legal contra qualquer tentativa de extradição por parte do Estado brasileiro. Ao que parece, a prisão foi feita de forma ilegal, por um juiz vinculado à esquerda radical argentina. Porém, ao menos lá, o Estado totalitário não está tão avançado como no Brasil, e ainda há ferramentas institucionais para impedir esse tipo de abuso de autoridade. E aí é uma nota longa, é bem longa mesmo. Os parágrafos que seguem assim, eles dizem aí basicamente que o Brasil vive essa tirania, que a esquerda está se organizando internacionalmente para perseguir opositores, mas que o Eduardo Bolsonaro está lá firme para combater esse tipo de ação. Esse tipo de baboseira aí que a gente sabe que eles gostam de falar, são dois parágrafos só disso. Então, eu vou poupar aqui o tempo de vocês e já ir para o fechamento da nota. Ele fecha com o seguinte. Assim como a Interpol tem se recusado a inserir o nome desses perseguidos políticos na lista de procurados internacionais, difusão vermelha, as autoridades do governo argentino não irão deixar que os delírios autoritários brasileiros encontrem solo fértil em seu país. A narrativa trasloucada, que tenta transformar pessoas comuns em perigosas ameaças ao Estado de Direito, não ultrapassará o horizonte de eventos da militância radical nas redações submissas à extrema esquerda e ou no ambiente pomposo da burocracia despótica adestrada. Continuaremos com o nosso trabalho internacional, buscando parar os ímpetos dos violadores dos direitos humanos no Brasil. Se você atua e ou atuou de qualquer forma para ajudar, promover ou praticar atos ilegais de abuso e poder, tenha certeza de que lutaremos para que você ainda seja devidamente responsabilizado com fé em Deus e muita dedicação. E aí ele coloca aqui entre aspas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Atenciosamente, Eduardo Bolsonaro, secretário de Relações Institucionais e Internacionais do Partido Liberal. Achou aqui pelo jeito mais importante falar a função que ele tem no PL do que a função como deputado federal, né? E assim, pessoal, eu venho falando aqui isso no canal, e o meu pai também, mas nunca é demais se reforçar. Ficou normalizado, pelo jeito, um deputado federal, vocês podem esquecer, mas é o cargo do Eduardo Bolsonaro, por incrível que pareça. Um deputado federal, que deveria lutar pelos interesses do seu país, os interesses do Brasil, o cara abertamente defendendo que uma decisão da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, seja desacatada por outro país. É abertamente uma posição anti-Brasil. Assim, uma posição que espera uma movimentação de outro país contra o nosso. E aí são esses canalhas aí, tipo o Eduardo Bolsonaro, que tem a cara de pau de se chamar de patriota. Não são patriota, são traidores. Tenha vergonha, Eduardo. Olha, pessoal, é difícil realmente dar até uma raiva nesse momento, porque é muito cinismo, é um discurso muito cínico. Mas vamos aqui para o próximo assunto. Olha, o governo, ele parece finalmente ter entendido a chance que tem em mãos aí com o fim da escala 6x1. Mas o PT, ele quer que a discussão seja feita em cima da PEC do Reginaldo Lopes, que é do PT, e não a PEC da Erika Hilton, que é do PSOL. Vamos aqui para a matéria do Metrópolis. Lideranças do PT avaliam que a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1 caiu como um presente no colo do partido, que tenta atrair de volta parte do eleitorado seletista e empreendedor. Nos bastidores, petistas lembram que os direitos trabalhistas sempre foram uma pauta da sigla. Nesse cenário, a PEC seria a chance de o PT conseguir mostrar que o governo Lula tem propostas para essa fatia do eleitorado. E é verdade. Inclusive, é por isso que a gente estranhou tanto aí aquela declaração bizarra do Luiz Marinho, ministro do trabalho, uma declaração à lá Michel Temer. Aquela coisa, não, é o patrão que tem que negociar com o funcionário, por favor, né? Olha, continuando aqui. A ideia da legenda é buscar protagonismo com o tema. Para isso, como noticiou a coluna, o PT quer que o tema seja votado por meio de uma PEC do deputado Reginaldo Lopes, que é do PT, e não da PEC de Érica Hilton, que é do PSOL. A proposta apresentada pelo parlamentar petista foi apresentada em 2019, ou seja, antes da PEC da Érica, e desde então está parada na comunicação de Constituição e Justiça, a CCJ, primeira etapa de uma PEC na Câmara. Nesse momento, os líderes do governo pressionam para que a presidente da CCJ, a bolsonarista Carol Detone, designe um relator para a PEC de Reginaldo e apense a de Érica Hilton. Apense aqui significa anexar, juntar. Então, juntar aí a PEC da Érica na PEC do Reginaldo. Em outra frente, os petistas querem polarizar o tema com os aliados de Jair Bolsonaro. O discurso será de que os bolsonaristas preferem beneficiar empresários aos trabalhadores. E é verdade. Isso aqui, pessoal, os bolsonaristas estão perdidos, eles não conseguem sustentar a posição deles nessa situação. Fica feio. Quando eles começam a argumentar, logo fica feio para eles. E olha, para mim aqui, pessoal, sinceramente, tanto faz de quem que seja a PEC que vá para frente, mas uma das duas tem que ir para frente. O cálculo aí que tem que ser feito, na minha opinião, é sobre qual delas é mais provável de ganhar força para ser aprovada. E não sobre o partido do autor ou da autora. A gente sabe que o PT sofre com um egocentrismo muito grande, então se o governo embarcar de cabeça nessa situação, muito provavelmente a PEC que será levada para frente vai ser a do Reginaldo que é do partido. Pessoal, deixe um like, deixe um comentário, confira se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva e até a próxima.